Que fome! Eu comeria um cavalo. Ai, eu tô cansada pra comer, só quero uma cama macia. Ei, mas que cheiro bom. Espera aí, aonde você vai? Bigobi! Já tentamos este hotel, tá cheio. Esquece! Não é justo, eles estão tendo o maior banquete. Ah, Gary! Eu pensei ter ouvido um barulho aqui. Ora, veja, o esquadrão babaca! E aí, qual é o seu hotel? Estamos acampando. Pena não estarem num lugar como este. Dá só uma olhada. Veja quanta comida eles servem. E isso é só o aperitivo. Olha, eu tive uma ideia. Eu te dou as minhas sobras no saquinho se você girar três vezes dizendo Pikachu! Isso nunca! Eu prefiro morrer de fome! Pica! Devia deixar o seu estômago falar! Pica! Pica! Não, Pikachu! Não vamos nos desesperar ao ponto de descer ao nível do Gary. Pica! Até o seu Pikachu tem pena de você, Ash! Eu nunca vi alguém tão patético! Já se olhou no espelho? Vamos nessa, Ash! Ótimo! Deve ser hora do show! Pena que nem saibam o que estão perdendo! Pela que vai Bloom do...